E as prévias carnavalescas aqui no Flechal de Cima parece que não está na Santa Paz, muito pelo contrário, está na confusão, está na morte. Esse local que vocês estão observando ali seria uma casa, um barzinho, onde algumas pessoas faziam uma bebidinha, um tiragosto, houve uma confusão. Dessa confusão, o Paulo Sérgio Vieira dos Santos, de 39 anos, foi empurrado de ribanceira abaixo, até onde vocês observam o pessoal aqui da perícia oficial do Instituto de Criminalística fazendo os primeiros levantamentos. O corpo do rapaz está aqui, entrou em óbito imediatamente devido à altura, aos ferimentos que ele sofreu ao decorrer dessa queda. Paulo Sérgio Vieira dos Santos, 39 anos, estaria embriagado, bebendo com um casal, com alguns amigos. Amigos que nada, amigos do cão, empurraram, morreu. Só que o agressor tentou fugir aqui do local. A população acionou a polícia, que estava também próxima. Nas rondas, conseguiram pegar o Luiz, que seria o agressor. Cabo, que confusão foi essa? Empurraram ele, deram algum motivo? Houve alguma confusão antes disso ou nada disso? Após a bebedeira, ele foi empurrado da barreira ali e vindo a óbito aqui no local. Quer dizer, foi morte imediata, não é? De imediata. Agora, a segunda informação aqui do pessoal da SAMU, que chegou aqui no local, informa que a esposa dele, assim que ele caiu, deu água para ele. Aí pode ter sido também a causa da morte, né? Não é recomendado isso? Não é recomendável, né? Ele deve ter caído, provavelmente empurrado ele de frente, ele deve ter quebrado o pescoço, ou pelo motivo de ter dado água para ele, né? Que coisa. No caso do Luiz, ele foi preso transitando aqui na região do Flechal, foi difícil os senhores localizar o agressor? Segundo os populares daqueles, que eles estavam aqui próximos, aqui embaixo, a uma vendinha. Localizaram o rapaz, aí os populares que estavam aqui, que supostamente disse que viu que quando ele empurrou o cidadão aqui, desceram aqui a grota aqui e foram capturados lá embaixo. Conversar com ele tem que ser no dialeto de embriaguez total, né? Porque parece que ele não fala nada com nada. Não fala nada com nada e não tem nem documento para identificar ele direito. Está totalmente embriagado. Já está aqui no xadrez da viatura? Se encontra no xadrez da viatura aqui, a gente colocou ele no xadrez para salvaguardar a vida dele, né? Porque os populares estavam querendo lixar ele aqui no local. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar. Aqui é a região do Flechal, de cima. A gente tem uma bela visão, já vimos algumas vezes aqui registrar alguns assassinatos. Isso, lamentavelmente, é um contraste com a beleza que a gente tem natural, até da urbanização. Mas os crimes acontecem. Dessa vez aconteceu de uma maneira covarde. Um homem que foi empurrado de um barzinho aqui em cima, que na verdade seria uma casa, até porque tem um estabelecimento comercial aqui, é um pouco impróprio. Tombou, girou, girou e aqui já o trabalho que foi realizado. E a gente vai conhecer daqui a pouquinho o agressor, o Luiz, que está no camburão aqui de uma das viaturas do 4º Batalhão. A gente vai tentar saber dele, tentar extrair alguma coisa a respeito deste assassinato ocorrido aqui no Flechal. E assim é essa.